Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Então, eu sou o Semaro Oliveira e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é dia 30 de novembro e nós estamos aí na vida, na pegada. Esse barulho aí é os porquinhos mamando aqui, ó. O leitãozinho da... Que é a rabura, né? 10 leitãozinhos aqui, ó. Agonia pra mamar. Esses leitões estão com 25 dias de vida hoje. Tá quase bom de apartar, né? Vou esperar mais um dia pra eu estar desmamando eles. Só que no final da semana eu estarei desmamando. Tem 7 porquinhas fêmeas e 3 machos. Desmamar. E os demais estão aqui soltos. Olha só aqui atrás como é que tá, ó. Outra ninhadinha de Pietran e os da Rosa Branca. Esse gás aqui nasceu em duas ninhadas. Uma com uma semana. Nove dias de vida. E o outro estão com duas semanas. Quinze dias. Aqui tem uma ninhada com 13 da Pietran. E a outra tá com 10 também. A Rosa Branca tá com 10 leitão. Pariu aí foi 13, mas morreu 3. O resto tá 10. Olha só. Tendo de se ver, né, galera? Já aproveitando e pedindo a você que ainda não é inscrito, vai se inscrevendo em nosso canal, ok? Vai dando aquele likezinho. Nos ajuda muito a fortalecer o canal, certo? Aqui eu abri pra esse poder ele tá passando. Dando uma voltinha aqui atrás pra ir desestressando mais, né? Essa aqui eu deixo uma brechinha aqui na porta. Na outra de lá, eu furei um buraco que ele tá passando. Tá aqui, ó. Tem mais dois deitadinhos aqui. Aqui é a cotózinha aqui, ó. Pietran Cotó, que tá com 13 leitão. E aqui é a Rosa Branca. A Rosa Branca tá com 10. Deixa 10 leitão com ela aqui, ó. A Rosa Branca tá com 15 dias de parida. E a Cotózinha com uma semana. Aqui tá, mostra pra vocês um pouco do meu dia a dia, né? Aqui eu tava olhando agora há pouco, vou tá fazendo. Breve, 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 mais duas baia aqui, ó. Nesse espaço aqui. Aproveitar essa parede aí. Fazer mais duas baia pra gestação aqui. Um baia acho de um metro e meio, um metro e meio, um metro e meio quadrado aqui, ó. É o suficiente pra uma leitor, né? Gestante. Tá uma das minhas matrizes gestantes aqui. Aí já abre espaço pra duas. Aqui lá tá ficando apertado. Olha só, pessoal, que lindo. Ali tem uns deitados ali na areia. E aqui tá o outro pouquinho fuçando aqui na terra aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Vou olhar aqui pra mostrar pra vocês aqui como é que tá a granja, né? Aqui já mamaram já. Tão deitados por aqui. Aqui tá o diódio, reprodutor. Só tem ele. Futuramente tem que fechar mais um. Mas por enquanto só tem o diódio, só. Aqui tá as duas matrizes. A meia lua e a meia tromba, né? Meia lua e meia tromba estão juntos aqui, ó. Na mesma baia. Vou tá também fechando essa parede aqui. E tá arrumando as portas. Já encomendei umas portas de ferro pra tá colocando no lugar dessas aqui que quebraram tudo. A chupeta de lado também tem que consertar que ela quebrou, ó. Um geralzinho aqui que tá precisando, né? Aqui tá demais. Essa já tem duas cobertas. Nós tá com aquela lá e essa aqui coberta já, ó. Duas pietrãs cobertas. Próximo mês estarei cobrindo a F2 e essa outra pietrã. Juntamente com as de lá que vai tá desmamando os leitões. Aqui nós tem tromba preta e tromba branca. Todas duas já cobertas. Com mais de mês de cobertura já. Que é as que estão à venda aí. Algum interessado aí. Entra em contato comigo pelo telefone, tá? Meu telefone é o 082-DDD-9987. Desculpa, 991574308. 082-DDD-991574308, certo? E tem bom preço, viu, pessoal? Entra em contato. Todas as duas estão cobertas do George. Tem a outra irmã dela também, que também quero vender. Vender essas três. Três matrizes boas mesmo, viu? O interessado aí é só nos procurar. Essa baia aqui tá praticamente desocupada. Tem esses três leitãozinhos aqui, mas eu vou tá tirando. Aquilo ali já tá esperando o pessoal vir pegar. Esses dois aqui eu vou tá tirando, colocando um chiqueiro lá. Perto da casa dos meus pais lá. Pra tá desocupando essa baia pra tá arrumando ela também, ó. Tem uns buracos ali que já furaram aqui. Tá dando uma arrumadinha. Sempre tem que tá arrumando que eles vão destruindo tudo. Porque é um danado. Esse reprodutor aqui, se alguém interessar, também está à venda, tá? É um leitão bom, né, poxa? Pra reprodutor, viu? Tá inteiro, ó. Alguém se interessar aí, entra em contato comigo aí, que a gente faz negócio, beleza? A creche. A creche, eu dei uma arrumadinha já. Mas falta finalizar aqui a reforminha dela. Aqui, ó. A creche eu fiz o seguinte. Tá pelos buracos que tinha. Olha só como ficou. Ficou bom demais, ó. Agora tem que tá colocando o laxo de madeira nessa aqui também. Tipo o que é essa aqui. Tá dando uma lavada nela, uma desinfectada. Talvez eu consigo rebocar ela também. Pra tá trazendo. Semana que vem já ateliê e tão vindo pra ela já. Já tem que dar uma limpada dessa semana aqui. Dar uma arrumada pra... Tá desmamando os leitões da cotózinha e trazendo pra cá. A caixa que eu chumbei ali, ó. Nunca mais derrubada. Depois foi chumbada. Ficou firmeiro. Não derrubou mais. Olha o sinal que foi bom, né? Você disse que foi bem feito. Agora ele sobe, mete o pé lá, mas não consegue derrubar não. Porque ela tá chumbada aqui. Vai pra lá. Tá arrumando a chupeta aqui, ó. Aqui tem que dar uma arrumada geral aqui. Elas tão bagunçando muito essas porcas. Porcas são bagunceiras. Arrumada geral mesmo. Tá precisando. Tá? Então tá aí, pessoal. Esse foi o meu vídeo de hoje, tá? Então obrigado a todos aí. E pedindo a você que ainda não é inscrito, que vai se inscrevendo em nosso canal, certo? E vai compartilhando o vídeo aí. Dando aquele likezinho que nos ajuda muito, beleza? Muito obrigado a todos aí. Até o próximo vídeo.